Nós ficamos dez dias em Amsterdã. A gente conheceu um pouquinho da Alemanha também, mas o nosso objetivo era Amsterdã. A gente foi um grupo de estudos para conhecer os Fablabs da região. Eu trabalhava no Senai na época e eu era responsável pela implantação do modelo pedagógico com o Fablab. Então, o objetivo era a gente entender, na Universidade de Utrecht ou no Fablab de Amsterdã, como eles articulavam a questão do currículo com o Fablab. E isso me possibilitou ajudar a implantação desse modelo de Fablab nos cursos técnicos do Senai. Do lado profissional, agregou muito, porque você conhece a cultura de uma universidade fora, a interlocução dessas ferramentas do Fablab com o currículo, de uma maneira que a gente nunca tinha visto no Brasil. E isso possibilitou o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Em termos pessoais, conhecer a cultura da região foi maravilhoso. Os museus, eu sempre fui uma apaixonada pelos quadros de Van Gogh. Poder estar dentro do museu dele foi uma sensação emocionante. Primeiro, aperfeiçoar seu idioma, estudar bastante. E sair, porque viajar e conhecer outras culturas, outras pessoas, é a sensação melhor que existe. Eu tive outras experiências depois, com outros países, mais a lazer, mas viajar é sempre muito bom, a trabalho ou a lazer. E aí E aí E aí